Capricha, garoto, capricha, Wellington Garcia, vem que eu tô te vendo, Goianinho, vem que eu tô te vendo, Wellington Garcia, é dele! O Wellington Garcia passa pela primeira posição. Giro pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro! Roosevelt na ponta. Largada incrível do Roosevelt, o Rafael vem nesse momento pela quinta posição, o Ratinho é o quarto, e ficaram ali o Eli Saldanha, 79 e 220. O Rafael acabou de deixar a moto empinar no pulo do gate e perdeu a largada. Tá aí então o Rafael Faria, acabou ficando um pouquinho na largada, e a gente teve queda então do Eli Saldanha, caiu muito feio o Eli Saldanha ali, e acabou levando o correio também de 220. A gente já tem o Carlos Eduardo indo pra segundo, Roosevelt em primeiro, ele e o Wellington estão disputando, acredito que o Wellington a passa, ele tem a preferência da próxima curva. O Wellington é um início de prova muito bom, então vamos encontrar o Ratinho, acredito que ele tá ali em quarto. Quarta posição pro Ratinho. Então tem aí ó, Roosevelt é o primeiro, o Wellington Garcia acaba de assumir a segunda posição. Carlos Eduardo deu o terceiro, o Ratinho vai passar o líder do campeonato, vai passar pela quarta posição. Pela quinta posição a gente vai ver quem é que vai passar nesse momento. Quinta posição pro Marcos Moraes, tá de volta o Marquinhos na pista, Marcos Moraes... Pessoal, consegui brigar pela ponta. Carlos Eduardo pra fora da pista e Cristiano. Meu Deus do céu, onde vai o Carlos Eduardo? Ainda bem que tinha uma áreazinha de escape. Olha o Wellington, vai colando agora, botando pressão pra cima do Roosevelt Assunção. Rafael já tem nesse momento a sexta posição, já ganhou duas posições e o Rafael faria. O Roosevelt é muito bom nesse estilo de pista, de canaleta, ele se dosa muito bem nas curvas, no momento de atacar, no momento de não atacar. Olha o Carlos Eduardo, hein? Ele deu uma boa errada, mas a pista ali tava tranquila, tava segura pra sair fora e voltar. Segue o baile, Cristiano. E ali o detalhe, ele saiu da pista, mas não ganhou e nem perdeu posição. O Wellington Garcia vai chegando, botando pressão pra cima do Roosevelt. Roosevelt é o primeiro, o Wellington é o segundo, Carlos Eduardo é o terceiro, Ratinho é o quarto. E Cristiano, o Wellington pulou o triplo. Até agora foi o único que eu vim emendar. Ganhei um tempinho, vale a pena arriscar. Então vai ser interessante ver como ele tá fisicamente, né? Na etapa de o Birubai, eu senti ele cansar um pouco, até conversando com ele depois, né? Muito tempo sem correr, esquece de respirar. Então o Roosevelt tem essa vantagem, né? Ele tá correndo há algum tempo, tá com os traçados bons ali, ele passa no cantinho, acaba desviando dos buracos, salta o trecho mole, vai por fora. Enquanto o Wellington tá indo no comido, tá atacando realmente no meio dos buracos, no melhor estilo campano, né? Porque ele anda onde tem buraco e onde é os traçados rápidos e não alivia, né? Então vai ser interessante ver agora como vai ser esse desfecho dessa disputa. E ainda tem o Ratinho, se ele vai ter velocidade pra vir pra frente. Como é que estão as voltas, Christian, pra gente falar pro pessoal aqui? Vamos ver agora as passagens. O Wellington começa a chegar de novo pra cima do Roosevelt. É a melhor volta da prova, por enquanto, é do Wellington. Um pouquinho mais rápido que o Roosevelt. 0-2 de diferença. E eles estão abrindo em relação ao Ratinho. Dois segundos e essa volta mais rápida. Então o Ratinho tá girando na casa de 1.36. Aí o Wellington já colou pra cima do Roosevelt. Vai trazendo com ele o Carlos Eduardo. O Wellington Garcia vai partir pro ataque agora. Tenta encostar pra cima do Roosevelt. Tenta buscar a primeira posição já no comecinho de prova. Aquele detalhe. Se o Wellington consegue ultrapassar nesse momento, pra ele é melhor porque pro Ratinho tentar buscar uma recuperação, já são dois pilotos que o Ratinho vai ter que passar mais o Wellington. Porque aí entre eles já vai ter o Carlos Eduardo e vai ter o Roosevelt. O Ratinho, ele não tá pulando o triplo. Ele acabou sofrendo pressão agora do José Felipe, o argentino, né? Corria com a gente antigamente também. E o Roosevelt também tá pulando o triplo. Então, bacana ver o Roosevelt brigando. Ele conversou comigo após Ibirubá. E ele não sabia se ele tinha velocidade pra brigar com os meninos na frente, né? Os mais novos. Ele falou ali, eu vi que eu consigo. Fiquei um pouco tenso. Cansei. Me travei, aliás. Mas ele tem o gás, ele pedala muito. Então, eu acho que vai ser interessante essa briga. Pode ver que o Wellington não conseguiu ainda passar ele. Algo que a gente esperaria, talvez, até Ibirubá. Então, bacana ver o Roosevelt acreditando. E ele não tá deixando o passo, né? O Carlos Eduardo tá ali próximo também. Oito décimos. A diferença entre o Roosevelt primeiro colocado e o Wellington Garcia na segunda posição. Moto de numeral 1. O Roosevelt tem o numeral 1 porque é o atual campeão brasileiro da categoria MX3. Venceu na temporada passada. É líder da MX4 nessa temporada. Tem um foco maior pra categoria MX4, o Roosevelt, nessa temporada. Mas vem fazendo bonito já na categoria MX3. Aí o Roosevelt na primeira posição. Moto de numeral 1. Wellington Garcia, 121, tem a segunda posição. Nove décimos. Aumentou um pouquinho a diferença. Ratinho tem a quarta posição. Líder do campeonato. Vai perdendo a liderança nesse momento pro Wellington Garcia. E o Carlos Eduardo pela terceira posição com a moto de numeral 317. E o Roosevelt fez a melhor volta da prova. 1.33.9. O Wellington também baixou a volta dele. 1.34.0. E acredito que o Rafael não vem pra frente pra brigar na ponta porque ele tá tomando quase três segundos na volta dele. Ele ainda não achou, não se achou na prova. Ele não tá pulando triplo que vai fazer diferença na volta. Então eu tô com sangue de ver da briga que o gigante, como eu brinco, né? O Roosevelt tá fazendo frente aí ao Wellington. Vem o Roosevelt pela primeira posição. Quem tá feliz nesse momento é a dona Edna e o português, né? São os pais aí do Roosevelt porque o Hector venceu a primeira bateria da MX1 e o Roosevelt tá levando aí a categoria MX3. Perdão, Campano, Campano, perdão. O Hector chegou em segundo, mas é o líder do campeonato. Vem lembrar. E olha o Wellington Garcia. Vai por fora agora. Vem por dentro o Roosevelt. Gostou. Ai, ai, ai. O Roosevelt ficou. Anão gigante. Quer dizer, ficou estranho agora. Anão gigante. Anão gigante. Ele acabou errando. Ele olhou pro lado antes pra ver na opção de fora. Desconcentrou do trilho e caiu. Não dá pra olhar no adversário, Roosevelt. Você sabe disso, bicho. É, e o detalhe é que ele ainda conseguiu voltar na terceira posição bem colada do Carlos Eduardo. Ficou alguém ali. Caiu um retalhantário ali. Acabou escorregando. Tudo certo. Já vai pegar a moto. Tá aí então, ó. O Wellington Garcia na primeira posição. Moto de número 121. Carlos Eduardo é o segundo. O Roosevelt passa pela terceira posição. Ratinho é o quarto. Rafael Faria é o quinto. Aí o Wellington. Vamos ver a diferença. 3.1 na volta anterior. Em relação ao Carlos Eduardo. Que tem a morte de número 317. Você vê os dois ali na imagem. O Wellington vai forte trabalhando agora com a sua morte de número 121. Ele que nessa temporada vem com a JP Reis. Voltou o Goianinho pra fazer a categoria MX13. Se eu não me engano, acho que ele corre também pela categoria... Aí o Goianinho. Abre nesse exato momento as duas últimas voltas. Vem o Wellington Garcia. Reta de largada pro líder. O novo líder do campeonato. O líder da prova. O Wellington Garcia vem. O Goianinho. Moto de número 121. Vai pras duas últimas voltas agora o Wellington Garcia. Já vai pra tentar comemorar essa vitória. Já deu um passo largo pro título do campeonato. Vai assumir a liderança do campeonato nesse momento. Com quatro pontos de vantagem. Na verdade, nessa última volta, tanto o Roosevelt quanto o Ratinho baixaram bastante o tempo. Tiraram o segundo e meio do Wellington. Então se ele estivesse um pouquinho mais de gás, ele já viu o Wellington andando mais sentado. Já desceu sentado, fugindo dos buracos. É o que eu me sinto nessa situação, né? A gente vai andar depois que morre. Só quer fugir dos buracos e que a prova acabe logo. Pede pra dar um asfalto, né? Vamos pra moto velocidade. Que era um buraco, exatamente, né? Tô curioso pra ver se o Ratinho consegue encostar novamente nesse trecho, que é onde ele tem a oportunidade de forçar um pouquinho pra tentar ultrapassar em cima do Roosevelt, né? Aí o Wellington. Você vê o Wellington e ele já viu o Roosevelt no visual, hein? O Wellington precisa ter atenção porque o Roosevelt já tá no visual pro finalzinho. Olha lá. E é o Ratinho que vem pela segunda posição. Fez a ultrapassagem, exatamente, né? Vamos ver se ele consegue pular 2-2 ali agora. Porque assim, ele não tá longe do Wellington. O Wellington não pode piscar porque ele encosta. O Ratinho assume a segunda posição. Aí vem o Goiaminho, o Wellington Garcia. Vai caminhando pro finalzinho. Aparece o Ratinho na sessão 2-2. Passou pelo Roosevelt. Vem o Wellington Garcia pra última volta agora. Vai pros últimos metros o Goiaminho. Vem pra ficar com a vitória. Vem pra iniciar bem aqui em Interlagos. Olha só, Cristian. O Ratinho tirou 2 segundos do Wellington nessa última volta. A diferença tá pra 3 segundos. Se ele mantém esse ritmo e conseguir acertar o triplo, ele poderia, quem sabe, fazer frente no final da volta. Tá chegando o Ratinho. Pra cima do Wellington. O Wellington Garcia vem. Tirou a mão completamente. O Wellington tem que ficar atento porque tá chegando pra cima dele o Ratinho. Tá chegando no finalzinho. O Wellington Garcia vem. Vai passar pelo triplo. Será que vai fazer o triplo o Wellington Garcia? Não vai fazer o triplo. Fez. Fez o triplo. Cadê o Ratinho? Vem logo atrás. Não faz o triplo o Ratinho. Mas tá tentando chegar. Olha o Wellington. Vai caminhando pro finalzinho. Tá próximo de ficar com mais uma vitória. Pra comemorar com o cidadão. Com o paizão cidadão. Tá de volta o Wellington Garcia. Pra ficar de novo no lugar mais alto do pódio. Mas o Ratinho tá chegando pra cima dele. Caminhando pro finalzinho. O Wellington Garcia vem pro finalzinho. Olha o Ratinho. Já colou. Tira a diferença o Ratinho pra cima do Wellington. Vem pro melo de pista. Vem por dentro o Wellington. Vai por fora o Ratinho. Olha o Wellington. Olha o Ratinho. Tá chegando. Tá chegando o Ratinho. Vem pro final. Passou pela sessão de costelas. Tá bem próximo o Ratinho. Vai pro finalzinho o Wellington Garcia. Vai caminhando pro finalzinho. Vem pra comemorar o Goianinho. Vai passar pela sessão 2-2. Capricha, garoto. Capricha o Wellington Garcia. Vem que eu tô te vendo, Goianinho. Vem que eu tô te vendo, Wellington Garcia. É dele, o novo líder do campeonato. Wellington Garcia passa pela primeira posição. E galera, deu certo. Foi bom, hein. Nem sei se a GoPro pegou alguma coisa. Decidi que não ia pular o triplo. O Rus veio na primeira volta e mandou. Ai, desgramou mesmo. Vou ter que pular na segunda e vim. E mandei na segunda. Foi top, 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 top. Ai, graças a Deus. Tava muito bem. Os braços ainda tão travando. Mas não tem o que fazer, né, galera. A gente faz o melhor de acordo com o que dá. Na hora que eu... Deu ali mais ou menos 15 minutos que travou demais. Aí eu peguei e comecei a administrar a corrida. Já tinha aberto ali 6 segundos. Aí tinha hora que era 8. Tinha muito retardatário na pista. Então teve volta que eu não pulei o pulo da chegada que é facinho. Só que é um duplo. Aí você para a moto e perde o maior tempo do mundo. Aí é foda, né? Mas assim, conseguimos terminar em primeira. É um top. Administrando a corrida de boa. Não teve nem uma hora que passou um sustão, nem nada. Então assim, graças a Deus foi top demais. A gente está tentando fazer um gelo aqui para recuperar. Porque amanhã tem a dois tempos. E depois domingo tem de novo a MX3. Vamos ver se a gente consegue alinhar na 1 de novo. Para relaxar de novo. E pau, vamos embora. Foi top demais. Foi top, hein, velho. Graças a Deus. Nossa, a hora que eu salve, peguei a placa de duas voltas. Eu falei, agora eu vou só administrar. Mas não podia vacilar também, porque o ratinho estava vindo com cano, velho. Ele veio errado pra caramba. É, mas top demais. É nóis. Corre, eu vi ou você passando. É, vai, vai, vai. Pode ir, vai, vai. Você é parceiro. O recurso das câmeras feijas é bastante interessante. A gente não pode mostrar essa imagem, né? De um evento tão importante, tá bom? Então, o pódio clica para amanhã. Não se despedimos não, vamos pegar um presente, a gente também vai fazer uma ação aqui E lembrando que nós temos também o Erivan Garcia recebendo a prevenção pelo primeiro lugar na bateria da CMX3 Troféu Brasil Se tem a gorda lá, que é a terra do Pequi lá, hein? O ratinho do Ruzio recebendo o chefe de conservamento O Ian Costa foi o quinto colocado, sobe no pódio Parece um pinto no lixo hoje, até amanhã, embora é amanhã, né?